Alô, Jaqueirazinho! Vamos sacudir! Palma na mão, palma na mão! Alô, setor 1! Palma na mão, palma na mão! Palma na comunidade, palma na mão! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Alô, mestre monarco! Meu respeito! A voz E a memória do samba Traz um corpo de bombas Alô, mestre Nilson! E você vai se agrepiar Meu pavilhão Vai emocionar Eu me acolmo, não vou te abandonar! Senhoras e senhores Vem aí Vem aí A número 1 Dos seus corações Renécia! Renécia! Alô, Jaqueirazinho! Minha família Minha família Tricoloso Urbana Olha o balanço Olha o balanço Olha o balanço Olha o balanço Vamos descer! Quem faz a queixa Quem faz a queixa Sou eu Jacarezinho Te convida Vem salvar 50 anos de gloriais O meu Quem faz a queixa Música 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 Música